Você sabe quando aconteceu a transição entre a arte moderna e a arte contemporânea? Pois é, tem gente que nem sabe que existe uma diferença entre arte moderna e arte contemporânea. A arte moderna aconteceu desde a Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra. E a arte contemporânea é filha da Segunda Guerra, das transformações sociais, econômicas e políticas que aconteceram após a Segunda Guerra. Ou seja, a arte contemporânea surge principalmente nos Estados Unidos. Diferente do que acontecia anteriormente, que a arte surgia na Europa, na França, agora não. Um novo cenário mundial aponta para um novo movimento artístico, a arte contemporânea. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais.